Olá gente, aqui é a Rafa Fustanha da menina que comprava livros Eu vou comentar agora com spoilers pra vocês do terceiro ou oitavo episódio Eu notei algumas coisas assim pra não ficar muito cansativo também Porque essa série é grande, quer dizer, é grandinha Ela tá dividida na HBO Max também de uma forma que eu sempre digo pra vocês Não é a forma que está em Telegram e em outros formatos que vocês assistiram Então eu passei a ver a escolha, né, por causa da Birce, né, que eu adoro Enfim, do ator que eu também gosto, do protagonista Mas não é uma série que eu tô amando assistir Mas eu pretendo ir até o final e trazer pra vocês, então, alguns capítulos compilados, né Igual eu faço com algumas séries que eu não tô vendo em tempo real Porque quando eu vejo em tempo real, normalmente eu comento com vocês semana a semana Bom, nessa série, nesses capítulos, então, o que a gente vai ver aí, né, do resumão? A gente vai ver o Irfan ficando abalado após encontrar a antiga paixão, a Eli, né A gente vai descobrir que ele ia casar com ela e acabou não casando, a gente nem sabia disso A Eda, que é a esposa dele, então, vê que seu casamento não anda nada bem Ela começa a perceber que o marido anda diferente, anda muito, né, pensativo e tal E a Eli, né, ela vai ser muito corajosa porque ela vai permitir várias coisas, por exemplo Pra atrair o Suleiman, não é um homem que ela adora, mas ela sempre foi muito focada em dinheiro Ela tem essa obsessão também com dinheiro, então ela vai se meter em fraude imobiliária e tal Vai apoiar o Irfan no que puder, então a gente vai ver essa mudança dela Bom, o Irfan tem uma nova aliada, que é a Ayse também, que vai permitir que ele entre no escritório Lembra da Ayse e tal, que ela ajudou e tal, foi super bonzinho com ela, super fofinho Ela vai permitir que ele entre no escritório do Suleiman, né, pra poder pegar informações ali valiosas Porque ele tá precisando, ele tá armando um golpe, na verdade, com o amigo dele, né Bom, enquanto isso, o Denis vai piorando a sua saúde E o Edmund, né, ele é apaixonado pela Eda, né, ele é louco por ela Então, assim, onde ele pode estar, ele vai ali pra fazer o papel de pai da criança Então, por exemplo, a criança vai passar mal, ele que vai socorrer, ele que vai levar pro hospital Ele que vai ficar do lado, mas na verdade ele tá de olho mesmo na esposa do amigo Que ele é totalmente apaixonado O Irfan passa a fazer cada vez mais trambiques Então eles montam agora o negócio de uma mineradora Eles conseguem convencer o Suleiman, o Suleiman dá um dinheiro pra eles e tal E aí eles dizem que compraram Mas esse dinheiro não chega pra fazer a operação e o que eles precisam Porque eles precisam sumir depois, né Depois de dar esse golpe, então eles não podem continuar a vida normal Porque as pessoas vão atrás dele, inclusive esse Suleiman que é muito poderoso Mas até agora ele não conseguiu, né, a grana pra operar o Dennis Bom, nesses capítulos também a gente vai ver que pra isso ele conta com a ajuda do amigo, né Que apesar de ser talarica, né, de querer a mulher dele Também tá no cheque especial, então tá desesperado aí pra poder pegar um bom dinheiro E pagar também aqueles ajotas que tão batendo nele, lembra? Bom, o Suleiman é quem tem os contatos de todo mundo, né Ele é muito bem influenciado ali, tem uma influência ali no... Como é que fala? No esquema dos ricos, né Nos VIPs, nos VIPs E ele vai dar ali uma reunião, uma festa pra trazer essas pessoas pro IFAM conhecer E eles conseguirem dar o golpe desse negócio da mineradora Que cada um fica sócio Eles têm ali um esquema de pirâmide, né Bom, durante esse tempo também, o todo apaixonado Irfan Vai descobrir que a sua crush, né, de uma vida toda É namorada do Suleiman, é amante dele Ele vai ficar desesperado, vai ficar puta vida que o amigo não contou Enfim, quer dizer, o amigo da em cima da esposa tá de boa Agora, né, a mulher ter outro cara não pode Bom, enfim E aí, o Ejemi vai dizer que nunca contou isso pra ele e tal Porque, enfim, que achou que não ia fazer bem pra ele E pra piorar tudo, o Irfan briga feio com a esposa Que exige que ele consiga o dinheiro A esposa tá sempre assim que ele chega em casa Bota o pé em casa, ela pergunta Ai, desculpa A alergia tá brava hoje Ai, Jesus Bom, voltando aqui ao nosso vídeo O que que acontece? Ele vai, ele exige, né Mas não consegue, então, o dinheiro e tal Então ela fica atrás dele e tal O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo E ele já não gosta muito dela, então agora ele tá com muito pavor dela E pra piorar a história, os dois são despejados Então eles ficam desesperados e ela fica mais doida ainda Bom, o Irfan e o Ejemi mentem, né Pra um investidor, pra outro investidor Que eles já mentiram pro Suleiman Que eles pensam de 30%, né Duma entrada pra uma mineradora e tal Que eles tão inventando tudo isso Tudo é blefe, não existe nada disso E eles vão estar no restaurante Fechando ali um negócio com esse cara Quando chegasse o Suleiman com a Eli E ali, quando ela chega com eles Ficam se olhando a Eli E finge que não conhece ele Eles vão até a meia O Suleiman vai jogar na cara deles Que eles pegaram o dinheiro e tal Que não viu nada até agora E a Eli vai fingir que não o conhece Vai se apresentar pra ele, né Ele vai fazer um showzinho ali Numa cena, né De teatro pro, na frente do Suleiman Bom, eu quase vomito Quando esse velho aparece Beija ela, né E fica ali com ela Porque, ah, beija Não tem cenas de beijo, né Mas tem ali com ela Chamando ela de amor Horrível Bom, o Ejemi então avisa o Irfan Que a Eli quer se encontrar com ele Num lugar que é dele lá Específico, num restaurante A Eda segue cobrando o marido Quando ele chega em casa E ele vai rasgar o bilhete Quando chegar em casa, né O bilhete da Eli Mas a mulher lá, que é Amiga de Sherlock Holmes Entra, vê Ele vai dar de charme Vai sobrar um pedaço Ela vai ficar encucada Com o pedaço do bilhete Que ela vai encontrar Bom, a Eda pergunta pro Irfan, né Se ele teria casado com ela Isso, a cena é muito sinistra Porque ela vai perguntar Teria se casado comigo Se eu não tivesse engravidado E ele, na verdade Não dá resposta boa, não Ele diz que, ah Nunca pensou nisso Que foi tudo muito rápido e tal Mas que o Denis é o melhor presente Ou seja, pra manter a mesma palavra Eu acho que não teria casado porra, não Bom, a Eda recorda, então Quando começou a gostar do Irfan Que sabia que ele tinha Ele tava de casamento marcado com a Eli Ele fez uma casinha de papel Que ele faz pro menino também Então ela tem essa conexão De que ele tá pensando ainda Na mesma mulher, né Que burra ela não é E o Irfan, então Sai às pressas Deixando ela com mais ciúmes ainda Nesse episódio Que já é o último Que eu tô comentando E a esposa do Suleiman Cobra onde colocou a Ginger Que é uma cadelinha Que ele tem que ela Ele sumiu com a cadelinha Pra se vingar da mulher Que ele tá com raiva da mulher Bom, ele vai até o encontro da Eli E os dois se abraçam O Irfan, né Ali no lugar Mas depois que eles se abraçam Eles acabam brigando Ele não aceita dinheiro dela Ele joga na cara dela Que tem vergonha dela Que não quer o dinheiro Que ela é amante do cara Que é tudo que ele sempre lutou contra Enfim, os dois não se dão bem E tal E sai uma briguinha ali Bom, fogo no parquinho turco A Nehri, né Que é a irmã dela Vai até o amante Que é o Osgur E a mulher vai ficar sabendo Porque vai ser entregue Umas fotos, né Que a mulher do Suleiman Mandou por uma amiga lá dela Que tá sendo, né Espiã E aí Ela vai avançar Nessa mulher, né E elas vão acabar Ela vai acabar rolando A esposa do cara Vai rolar E ela tá grávida Vai ser uma cena horrível Porque ela vai estar cheia de sangue E tal E a gente vai achar Que ela perdeu a criança Eu ainda não sei se ela perdeu Mas ela vai sair super triste Quando ela sair Quem vai oferecer o lencinho pra ela A esposa do Suleiman Que vai estar lá pronta Pra dar o bote E falar Ó, avisa pra tua irmã Que vai acontecer o mesmo com ela Que você não vale nada Não sei o que lá Ela joga a verdade na cara Bom O Ifan e o Egemen Vão se encontrar com um investidor Com aquele mesmo Que então vai dizer Que não quer só os 30% Quer ser dono da mineradora E ele vai encontrar também Com um cara Que já foi aluno dele, né E aí vai ouvir tudo A gente não sabe O que vai dar isso ainda Bom O Ifan reclama do Egemen Que foi humilhada A Ilay, na verdade Reclama com a Ilay, que foi humilhada Pelo Ifan E ele pede pra ter calma Porque ele tá num momento Muito delicado e tal, né E aí é que termina o episódio Com ela dizendo Que ela vai ajudar eles Se ele ajudar ela A gente não sabe Qual é a ajuda que ela quer, né Que ela quer se vingar Daquele cara Mas a gente vai descobrir Bom, é isso Eu tô gostando Minha nota tá sendo bom Eu tô gostando Mas eu não estou amando, né A série Já sei que não termina muito bem Porque vocês já deram Alguns spoilers aí pra mim Pelos comentários Mas vou seguir acompanhando Com vocês Pretendo comentar Até o último episódio Que tá no ar HBO Max Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo Pessoal Tchau, tchau Tchau